Caras, eu me esqueci de algo muito importante no Anime Soul Simulator! Lembram que eu consegui pegar o máximo de Ascension possível? Depois falei que iria upar? Pois é, nem upei, deixa eu falar essa ideia aí. Porque eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido. E eu vou fazê-la hoje, senhoras! Uh! Mas pra isso é claro que vai ser um pior, hein! Ha! Eu vou ter que... Ah, não! Opa, eu tô com 7. Ah, não, eu tô com decilhão, mano. Esquece o que eu disse pra lá, mano, eu tô com quase 10 decilhão. Pô, é uma bosta isso, né? Não é muita coisa, não. Mas eu tinha me esquecido, sabe do quê? Ainda bem que vocês comentaram, falaram... Meu Deus, eu me esqueci outras armas! Mano, eu não comprei as armas. Eu simplesmente não comprei nenhuma das armas novas. Aqui, ó. Aqui, tá ligado? Titã District, a Emerald Sword. Eu não comprei a outra aqui. Eu não comprei nenhuma, eu comprei nada, eu comprei. Então, resumão, eu nem sei como que é meu nível máximo de força final. Opa, eu tô com o D? Ai, papai, então compra aí pro seu homem, rapaz. Olha, nossa, nossa. Tá, 38D. Ai, papai, vai ser easy peasy isso aqui, tá? Ah, deixa eu ver. Essas aqui já estão... Nossa, elas já estão melhores do que as minhas que eu coloquei encantamento. Imagina, rapaziada, quando eu tiver 3 delas! 3! 3! Vocês já estão melhores do que a minha com encantamento? Imagina quando eu tiver 3 com encantamento. Claro que depois eu vou encantar tudo, mas de início, eu vou encantar ela só pra Energy, tá? Tô deixando bem claro. Ai, ai. 2.76 o D. O bom é que eu farmo o D aqui como se fosse água, né? Eu diria. Eu vou farmar o D aqui como se fosse água, sinceramente, porque eu só vou derrotar um bicho aqui... Mano, tomara que não use Ultimate. Não use Ultimate. Se for usar Ultimate, eu vou deixar pro boss derrotar. Derrota. Isso, derrota você. Derrota aí. Derrota você, porque senão eu vou usar meu Ultimate. Eu não quero usar meu Ultimate nela. Ela é fraca. Dá pouco. Aí, não quero usar meu Ultimate nela não, mano. Mal desperdício, usar meu Ultimate nela. Vende bicicleta. Aí eu tenho que usar aqui, ó, na pique. Olha lá. Tem alguém mais forte? Gabi... Gabi... Deve ter, né? Tem o boss. Ou não? Gabi... Lata, tambor... Caraca! N... A TDD é complicada, né? Zrayler e Zeke. O boss é o... É o titã macaco? Eu tenho que pegar bastante o D, que agora vai me comprar as armas. Porque, aparentemente, é caro, hein? É carinho o negócio. E eu tenho que comprar três da mesma? Ah, irmão. Significa sabe o quê? Que eu vou ter que usar um código. Deixa eu ver aqui. Código... Codes tem o código TITANS. Que ele me dá tudo. Caraca! Beleza. E aí eu venho aqui nas Potions. E uso a Damage Potion. Uso a Soul Potion. E uso a Energy Potion. Tá. Já vou logo adiantando. Demorou? Dinheiro aqui não é o problema pra nossa firma. Entendeu? A firma tá forte. A firma tá forte. Pai, logo, logo vou matar aquele boss ali. A firma tá forte. Entendeu? Uma Ultimate aqui. A galera já vai tremer na base. Ó, N, né? Seu nome, né? Mas sem você que eu vou usar essa granada. Eu preciso de o D, gatona. Deu dano? Ah, quase nada. Deu dano pra caramba hoje. Essa aqui eu bato na mão. Nela eu uso Ultimate. Ué. Vai acabar que eu vou derrotar as duas. Ao mesmo tempo eu vou ganhar o D pra caramba. Vou comprar todas as armas. Vou ficar um milionário e dono do jogo. Meu Deus! É esse o meu futuro, então? Imagina. Virar top 1 global e virar dono do jogo? Toma. Eu sabia desde o início que eu tava destinado a isso. É uma predestinada, né? As estrelas nunca erram. Vi só me chamam meus astros. E aí, Lara Tibur, vamos? Dar dinheiro pro seu pai? Vamos? Porque eu esteja precisando muito, mas... Tô precisando bastante. Bom, continuemos farmando, então, né, senhores? Pronto. 759 o D. Deve dar pra comprar alguma coisa com isso, né? Não é um... Um, sei lá, um... Um negócio muito absurdo. Mas, pô, o D é bastante coisa, né? Deve dar pra comprar alguma coisa com isso aqui agora. Deixa eu ver qual é o ponto que eu consigo chegar. Complicado que eu vou ter que comprar 30 sutilas. Isso já tá aí, meu, posso só de pensar. Tá, Titan District. Tá bom. Uau! A última é 1.8 TD, pai! 1.8 TD, 2.6 TD, 3, 4... Eita, 4, 4... Pô, eu vou ter que pegar basicamente 5 TD? Eu... E vou ficar... Mas, na verdade, né? Um dos armas do meu personagem fica na boca. Onde eu vou socar o martelo? Essa galera aqui não é na minha laia, não. Preciso da galera mais forte, tá ligado? Aí, ó. Agora sim. Eu tenho que pegar 1.8 TD, velho. Vai ser so... 1.8 não. 5 TD. Vai ser sofrido pro bichinho aqui, tá? É bom esse Sukuna atacar feito uma bomba. Mano, já vou começar a fazer sabe o quê? Eu vou derrotar ela e depois vou mirar num personagem lá. Tipo um boss. E vou atrás de derrotar o boss, tá ligado? Enquanto eu derroto um outro personagem. Porque eu já tô com 34 DC, velho. Se eu alcançar 100 DC também, eu derroto muito rápido. E a minha ult nem precisa te falar, né? Sukuna, pais. Sukuna. Para de atacar aqui, corno. Ataca em algum outro lugar. Caraca, ele tá me ajudando a atacar o mini boss, mano. Caraca, é o Rainer. E eu não dou dano nenhum nele, ó. Só na ult que vai cantar o gato. Na ult o pau vai torar. Toma. Boa, garoto. Mano, eu acho que um desse aqui eu devo ganhar o suficiente de TD que eu preciso. Eu só preciso de um. E eu tô com o Soul Potion. Então, mano, se eu derrotar um dele, já tá bem GG, já. Só vai ser complicado. Primeiro eu vou fazer o farm de Energy, mano. No papo, naquela última espada. Porque, como eu tava pensando aí comigo. Eu tô pensando em comprar só 3. Mas eu vou ter que comprar. Ó, pega o número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho que comprar 9. 9 vezes 1.6. Logo eu vou gastar mais ou menos quase 16 TD. Então, tipo, é bem puxado, né? Eu acho que de início seria legal só eu comprar 3 mesmo. E depois ir ver, né? Tipo, depois comprar mais, depois jupar um pouco. Porque eu tenho que sair do decalhão. Mas eu acho que só esse corno aqui por si só ele vai me dar os TD que eu preciso. Porque, sei lá, a Tibur dá 800 UD? Ué, é justo ele dar, tipo, uns, sei lá, uns 5 TD, né? Eu acho. Ou será que não é justo? Putz, tomara que seja justo o papo. Porque eu não quero ter que derrotar mais uma vez, não. Bem que as duas dão quase nada, né, mano? Então, tipo, eu acho que compensa mais ir no liner mesmo, véi. É que eu derroto elas muito rápido, tá ligado? Olha lá. É uma ult, agora eu levo. Só que, pô, dá 300, não compensa. Não vamos no liner mesmo, já estamos na merda. Vamos continuar aqui na merda. Mais um dele dá, eu acho. Eu preciso de 1.6, 1.6. Dá 3.2, né? Depois mais 1.6, 4.8. Não vai dar não, tem que derrotar de duas vezes. 4.5. E aí eu derroto mais uma dela e bate o valor que eu preciso. 1.6, mais 1.6. 3. Tá, é 4.8 que eu preciso de dinheiro pra ficar com os três martelos. E aí eu vou ver como é que vai ficar meu nível de força, que eu vou ter a última arma do último mundo, tá? Tá, já deve ter baixado o 4.8 agora. Isso, bateu o 4.8. Só pra garantir, eu vou derrotar mais uma dela, que aí eu vou ficar com 5, tá ligado? TD, que aí já é garantia total de que vai dar certo isso, tá ligado? Não tem como não ter certeza, não tem como não acontecer. Cara, se essa aqui tem um multiplicador de 2.8, 8 já é roubada, já, cara. Imagina eu com 3, com um multiplicador alto. Vai cantar. Ainda mais quando eu encantar elas, pronto. Não tô enganado, pelo amor de Deus. Tomara que eu não tenha feito a conta errada. Aqui. Na hora 1.8, eu sou muito mula. Eu sou uma muleta. Eu sou uma mula. Uma mula. É mula. Era 1.8. Ah, mas ia derrotar mais uma dela ali, que já contava. Até a Gabi deve ajudar, mano. Deixa eu ver. Ixi, não ajuda em nada não, olha. Dá bom pouco dinheiro em sua figa. Sei lá, sua... Coitado de uma figa. Você, a Laura... Ah, essa aqui é a Laura Tiburila, ela dá também, eu acho. Ela deve quebrar o galho. Ah, não, não dá não, não dá não. Esquece, não dá não. É só a N mesmo. A Laura dá bem menos. Caraca, é 432 milhões o multiplicador dessa merda. Meu Deus! Nossa, isso com o passeio vai ficar uma delícia. Tá, agora foi. Caraca, isso com o passeio vai ficar uma delícia. O bom é que eu sou o Sukuna com uma Kagune de moto. Eu sou todo de errado que não poderia acontecer no mundo, eu acho. Tá. Pronto. Caraca, olha isso. 145 de Energy. Claro que eu tô com a Kagune ativa, né? Mas eu nem roletei ainda isso aqui, ó. Tá. Equipe A. Cara, eu tenho muita... Eu tenho muita coin. Muita coin. É impossível que eu não pegue eficiência. E eficiência vem muito fácil. Então é muito suave. Eu tô pegando muito outra coisa legal, mas... Eficiência tá agora não. Aí, eu peguei eficiência. Ainda bem que eficiência é bem fácil. Nossa, ficou com... 520 milhões, não sei se vocês viram. Peguei eficiência. Beleza. 540, 540, 540. Equipe Bash. Olha isso agora. 99 milhões de Energy. Tá tudo equipado? Tá, tá tudo equipado. Equipado, equipado, equipado. 99 milhões de Energy. A minha Ascension tá no máximo. Meus status já coloquei tudo já também. Não tem mais nenhum ponto pra colocar. Tão tudo de Energy. Eu sou titã, meus bagulho tá tudo no máximo. É... Minhas pass... Verdade! Tem uma outra coisa que eu posso comprar. A última aura. Cremio eu que eu consigo comprá-la. A última aura. Verdade! Porque eu tô com o D. Eu acho que eu consigo comprar a última aura. Falei? Upgrade. A última aura. A última aura. Cento... Mano, olha isso agora. Cadê... Pronto. Olha isso aqui, rapaziada. Olha eu. Ué, a última aura não aparece? A última aura não aparece, mas ó, eu com o Haki. Eu segurando o martelo na boca. Deixa eu tirar o Haki porque eu acho aqui uma merda. Pronto. Ah, cara, eu queria saber do porquê a última aura não tá aparecendo pra mim. Pô, mas sente a pressão. O pai tá muito... Mano, eu tô muito bom agora, velho. Tô muito forte, mano. Eu acho que em todos os mundos, até chegar em... Até chegar em coisa lá, eu já consigo deltar os bichos em um tapa. A grande maioria dos bichos normal em um tapa. Quer ver? Ó, Hunter. Vamos ver eu passando a graça que eu faço. Aqui é... Oh, eu tô voltando. Naruto é pra trás, né? É onde eu lembro. É, Naruto é pra trás. Deixa eu ver como que eu faço. Se eu vou limpando tudo onde eu vou passando. Porque eu tô bem forte, né? Agora eu ganho 138 mandanões por tapa. Meu decalhão tá subindo muito rápido. Muito rápido. Claro que eu tô com um pote, né? Também. Agora o que me resta é poder só roletar a raça. E roletar mais algumas coisas e pegar algo melhor, né? Aí, ó. Tudo um tapa. É isso mesmo. Tudo um tapa. Tá bom. E depois eu vou ter que roletar pra ir atrás de a Ternos do novo mundo. Tapa. Um tapa. Um tapa. Tapa. Massa demais. Isso aqui é só o leve, né? Um tapa. Um tapa. Nossa senhora. Um tapa. Um tapa. Um tapa. Caraca. Um tapa. E aqui é Attack on Titan, que é onde eu já não levo ninguém em um tapa, né? De que é que os inimigos tem tudo de. Mas também é aqui pra compensar o que você ganha de moeda, irmão. Nossa, eu tô levando todo mundo muito rápido também. Mas é aqui pra compensar o que você ganha de moeda, velho. Não tá nem escrito. Fazer o... Fazer o que eu tava fazendo lá, que é pegar a última aura. Depois você chega nesse mundo aqui. Isso aqui se torna fácil. Porque qualquer personagem dá o D. Tipo, alguns... Alguns não tem D ainda. Tá ligado? A grande maioria dá o D, mano. É muita coisa, mano. Tipo o boss aqui. Você derrota o Riner e você ganha T. D de coisa aqui, velho. Você fica tipo com um soul infinita pra você roletar nesse mundo. Caraca, agora eu dou... Nossa, eu dou mais da metade da vida dele. É duas ult agora que eu derroto ele. Isso tudo porque eu troquei de espada, tá? Troquei de espada e tô upando bem mais rápido agora. Caraca. Agora... Eu derroto até o boss agora, mano. Se eu quiser, velho. Tipo, eu consigo derrotar ele. Demora, né? Só na ult, mas eu consigo derrotar ele. Bom, senhores, parece que chegou a força. Meu momento chegou. Eu tô com duzentos e poucos DC, mano. Eu vou conseguir chegar em 1N. E vocês lembram o que acontece no 1N, né? Eu não sei se vocês lembram, mas acho que vocês lembram, né, o que acontece no 1N. Eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que vocês lembram o que acontece no 1N, hein? Olha só o que acontece... Nossa, tomara que não tenha saído disparado isso. Mas olha só o que acontece no... O D, fala a verdade, né? Que é o próximo que eu pego. Olha o que acontece no D aqui. 104D. No D é onde você entra pro global. Então, bom. Agora que eu consigo chegar no D... Não consigo chegar fácil, mas consigo chegar no D... Quem sabe, com o que mais eu faço aqui, eu não consiga chegar no global. Se eu pegar novos pets... Vocês estão ligados aqui, com os campanhas melhores... É global. Se eu pegar facilmente, aí eu entro no global se eu pegar isso. Porque eu já tenho tudo no máximo do jogo. Tudo. Só faltam os melhores pets agora. Tipo, e o avatar novo, claro, né? Mas aí eu preciso de... Tentar roletar o Enel aqui. E é bem difícil. E ele não é nem... Ele não é nem mítico, mano. Ele é... Tipo, aqui tá mítico. Ele é um bagulho acima do mítico, mano. Ele é especial. Então é bem difícil. Garçom e deixe...